Pessoal, ao meu ver, o Score é uma ferramenta do iFood para complementar o planejamento de entregas. O iFood gosta muito da questão de planejamento de entregas que antes era agendamento e você vai entender tudo isso após a vinheta. Fala galera, meu nome é Enio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de João Pessoa e hoje vamos falar um pouco de Score, ou Score. Antigamente já existia o Score, mas ele não era exibido a todos os entregadores. Tinha uma maneira de olhar esse Score através de um site, às vezes aparecia com o nome Rankin. Agora, para vocês compreenderem essa complementação, primeiramente eu tenho que falar o que é Score. O que é Score? Como funciona? O Score é um nível individual no aplicativo do iFood que vai do 1 ao 3, quanto maior o nível, maior a chance de receber pedidos. E esse ano, algumas praças, não são todas, começaram a exibir o Score. É um ponto positivo do iFood, é a transparência que isso vai trazer para os entregadores. Aquele entregador que se dedicar mais, ele vai subir de Score, ele vai conseguir mais entregas. Mas Enio, esse Score não está aparecendo para mim, o que foi que aconteceu? Esse Score é atualizado com base nas últimas 4 semanas. E se você fez aí 28 horas em 28 dias, vai estar aparecendo para você no app o Score, beleza? Quais são os benefícios de quem participa desse Score, o Score do iFood? O nível 1, você vai estar liberado 4 dias para fazer o agendamento. O nível 2, vai ter 5 dias. E o nível 3, você vai ter 6 dias de agendamento, certo? Na frente de todos. Lembrando que o Score é um único indicador para você receber pedidos. E ele está subdividido em 5 categorias. Pedidos entregues, que é o percentual de pedidos entregues aos clientes. Pedidos coletados. Percentual de pedidos coletados na loja ou restaurante parceiro. Avaliações. Avaliações de clientes e de lojas parceiras. Pontualidade, que é o tempo que você chega para fazer a entrega dos pedidos e fazer a coleta. E comparecimento, que é a taxa de comparecimento no horário que você deixou agendado no app. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que o Score é uma ferramenta que vai complementar o planejamento de entregas. Em algumas praças já estão funcionando, não só em todas, né? Como eu disse para vocês, o Score é o único indicador, né? Dos 5 indicadores que faz você receber pedidos. O primeiro é aquele entregador dedicado. O OL, isso mesmo. O OL tem prioridade na distribuição de pedidos. O segundo é quem faz o planejamento de entregas, né? Se você fez lá seu agendamento, tantas horas de trabalho, você vai receber pedidos acima daqueles que não planejaram, que não agendaram. O terceiro vem o Score, que é um dos indicadores. Proximidade da coleta do pedido, também é um indicador. E por último, necessidade do pedido, que aí vem o modal, né? A questão do modal moto, carro e bike. Lembrando que atualmente está tocando muito para bike e muitos entregadores estão rodando aí em modalidades erradas aí. De moto rodando em carro para ganhar uma taxa melhor ou rodando de moto na modalidade bike, porque está tocando bastante. Como tem essa prioridade em relação de distância, né? Agora vou dar a minha opinião sobre o Score e o planejamento. Se você quiser trabalhar somente pelo iFood, siga o Score, mas tem alguns pontos negativos aí, que está vindo muitas rotas duplas, triplas. E quanto mais você rejeita, não que está afetando o seu Score, que isso for uma melhoria, mas você deixa aquela entrega para outra pessoa melhorar o Score e estar à sua frente na distribuição de pedidos. Então, se você quiser seguir o Score, o planejamento, você vai trabalhar só pelo iFood, né? Aquelas pessoas que utilizavam o iFood como complemento de renda foram prejudicadas, que nem eu, né? Então, a dica que eu dou é trabalho mais feriados, finais de semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e... Tamo junto!